O homem anunciou a máquina de moer cana num site de vendas online e recebeu uma ligação de um interessado. Ele pediu a localização, eu falei, não, vou te passar o endereço que eu tô em casa, você vem, olha, se você agradar, a gente negocia. Ele, não, beleza. Ele falou que tinha uma lanchonete, que era na saída de Senador Caneiro pra Caldozinha, que tava precisando de uma pra colocar na lanchonete. Falou que tava chegando o final do expedinho dele, ia fechar e passar, que que era caminho. Dias depois, as duas máquinas do feirante foram furtadas. Aqui tava no anúncio e outra que ele tinha acabado de comprar. Era hora do almoço, quando esta saveiro parou na porta da casa dele, que fica em Senador Canedo. Dois homens desceram, bateram no portão e viram que não tinha ninguém. Em exatos seis minutos, levaram só o que queriam. Os dois homens demoraram pelo menos uns três minutos pra poder conseguir abrir o portão. E por incrível que pareça, não tinha nenhum sinal de que ele foi arrombado. Eles entraram aqui na casa e encontraram as duas máquinas de muercana que estavam exatamente aqui. E eles tiveram trabalho, inclusive, pra carregar, porque cada uma delas pesa, em média, 70 quilos. É encomendado. O cara sabia que eu tinha, olhou no LX, viu, e veio buscar. Não tem lógica. Em dentro de nove anos, senão eu já tinha roubado antes. O Feirante fez ocorrência na Polícia Civil de Senador Canedo e tem esperança de recuperar as máquinas pra voltar ao trabalho. Agora eu tô aí sem o ganha-pão da família, né? Pelejando pra ver se consigo outro. E tá fazendo uma falta, que já fiquei um final de semana, né? Sem ela. Já tem nove anos que eu tô nessa luta aí, né?